Tá fazendo correções na faixa e detectou aqui o carro à frente, Tiggo 8 TXS Max Drive 2023. E cabe facilmente o João Mala ali dentro. Carregamento celular por indução, a distância segura do carro da frente com frenagem semi-autônoma. Dia de teste drive com ele, Tiggo 8 TXS Max Drive 2023. E já vamos sair em rodagem até um lugar bem tranquilo. E lá vou apresentar em detalhes externos e internos, concluindo com o teste de performance. E é claro, tudo isto nos mínimos detalhes. E esta é a chave do modelo, é do tipo presencial. Então nós temos abertura, travamento e abertura do porta-malas. Tudo à distância. E para dar partida, chave em qualquer lugar dentro do carro. No bolso de uma calça, na bolsa de uma mulher, enfim. E estando aqui dentro do carro, ele entende isso e libera a partida. Pé no freio, botão Start Stop. Tiggo 8 TXS Max Pro 23 em ignição. Olha aí, e o seu quadro de instrumentos? Canha, uma grafura, que é a que eu mais gosto. Que é esse tema clássico, né? Que eu acho legal, que fica com os ponteiros dando alusão analógico. Que eu acho que fica melhor. É mais tradicional. E nós temos ao centro a parte do Adas. Porque agora, essa linha Max Drive, ela vem com o pacote Adas completo. E diga-se de passagem, muito completo. São 14 itens que eu vou deixar aqui no canto da tela, mas vai ficar discriminado abaixo desse vídeo. O que a Caoa desmembrou o tanto, que são 14 sopas de letrinhas ali. E é tudo, né? Piloto automático de cruzeiro adaptativo, frenagem semi-autônoma, correção de faixa, permanência em faixa, alerta de colisão frontal, detecção de animais, pedestres, ciclistas, alerta de tráfego cruzado, dianteiro, traseiro. Cara, ponto cego é muita coisa. Tudo faz parte desse pacote Max Drive, que agora vem na linha Tiggo 8 também. E não só isso, como agora o Tiggo 8 Max Drive, ele também teve mudanças. Que logo mais vou apresentar para vocês. Mudanças na frente, na traseira. Aqui dentro, eu já ressalto algo aqui. Que vocês olhando não percebem. O banco, olhando aqui, é praticamente o mesmo, mas não. Ele ficou tal qual a linha do Tiggo 8 híbrida. Que muda a pressão aqui do banco, da espuma, ela é mais macia. Você fica mais confortável. Dá uma diferença grande do Tiggo 8 anterior. É bem isso. É o banco que vem no Tiggo 8 híbrido. É isso. Mudou. E você sente. Até o consultor de vendas me falou, João, é o mesmo banco do Tiggo 8 híbrido e é mais macio. E na hora que eu sentei, na hora eu percebi isso. Te dá mais aconchego. Conjunto mecânico não teve mudanças. É um conjunto bem competente, alegre, disposto. Pisou. Ele reduz. Olha. E tem que prestar atenção. Porque ele é rápido. É dinâmico. Muito por conta disso. Câmbio DCT de 7 velocidades. Dupla embreagem. Banhada a óleo. Que eu sou fã. Quando ele é banhada a óleo, eu gosto. Eu gosto, confio nele. Prefiro até, porque o conversor de torque rouba potência. Que entrega muita força na roda e o pneu sofre com isso. E o conjunto mecânico é bem alegre. Nós temos um bloco, 4 cilindros, 1.6 litros, turbo GDI. Com 187 cavalos a 5.500 RPM. E 28 kgfm a 2.000 RPM. O seu consumo na cidade é de 10,1 km por litro. E na estrada é de 12 km por litro. E este motor ele bebe somente gasolina, pessoal. E eu até prefiro isso. Eu até já fiz um vídeo a respeito de motores flex. Porque aqui, sendo gasolina, ele é totalmente a potência voltada. Para isso, nunca fica em cima do muro. Com a troca de combustível, essa diferença de compressão, taxa de compressão, tempo de ignição, ser diferente, etanol, gasolina. Então aqui o acerto é um só. E a gasolina e pronto. Eu até prefiro mesmo. O peso aqui do Tiggo 8 é 1.600 kg. É um carro pesado. E aí ele fica no fator de peso e potência na casa de 8.5 kg. Então ele fica um pouco acima do peso para se tornar um carro bem disposto, dinâmico. Diferente do Tiggo 7, que é a mais leve, que fica na casa ali de 7,8, 7,9 kg. Aqui é 8,5 kg para cada cavalo. Com isso você tem um carro ok. Tem sobra de motor? Cara, eu que gosto de pegada, não diria. Não diria que tem sobra de motor. Mas, quando eu falo ok, ele não fica naquela ideia. É fraco. É um carro fraco. Não, ele não é fraco. Ele é ok. Beleza? Ok. A turbina ajuda demais. E o câmbio, ser de dupla embreagem, também contribui para isso. Agora, vamos pegar aqui a rodovia para testar toda a parte de ADAS. Aqui, está habilitado o piloto automático adaptativo. Lane assist também ativo. Está fazendo correções na faixa e detectou aqui o carro à frente. Ele me dá até a distância do carro da frente. Pedindo para que eu pegue a mão no volante. É apenas um efeito didático aqui, tá pessoal? Ó, em baixas velocidades, o lane assist é desabilitado. Então, ele vai funcionar ali por volta de 80 km por hora. Ó, 70 agora até pegou. Está verde o lane assist. Então, ó, 69 está pegando. Mas, em baixas velocidades, ele não pega. E, ó, detectando o carro da frente, me mantendo uma distância segura. E eu tenho três níveis aqui de distância do carro da frente. Ó, ele me dá, inclusive, em metros, o quanto eu estou me aproximando do carro. Se eu me distrair, ele pode chegar a frear. Evitando uma colisão na traseira ou mitigando os danos, que também já é bom. Nós temos também dois modos de condução que dão uma diferença. Você dá um toque aqui, ele entra no modo esporte, fica vermelho o painel, muda, muda muito. Por quê? O câmbio, cara. O câmbio responde demais e diferente. O duplo embreagem faz isso, proporciona isso. Então, o carro fica esperto daí. E nós temos o modo sequencial. Para trás você reduz e para frente você faz marcha. E fica bem na mão. Não temos pedal shifts. Seria legal? Com certeza seria. Mas aqui, ó, apoia o braço, fica aqui bem ergonômico e você pá, 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 faz a marcha aqui. Muito bom usar isso na descida de uma serra. Onde você traz para o sequencial, baixa uma, duas, três. O motor ronca. E aí você desce a serra sem usar freio. Vai preservar conjunto, pastilha, disco. Não vai sobreaquecer. Quando precisar frear mesmo, vai estar ali o freio frio, que isso é bom. E quando ele está no freio motor, ele entra no sistema cut-off. Ele fecha a borboleta. Ele corta a alimentação. Não injeta combustível ali para queimar. E aí você economiza bastante. E vai aumentar muita autonomia. Com certeza. A dica agora é para você que vai comprar um carro semi-novo. É sempre muito importante saber da procedência do veículo. E para isso, é muito fácil. É só solicitar a vistoria Certicar, que é exclusiva da supervisão. Com ela, você vai ficar sabendo de toda a vida passada do carro. E ainda terá o olho clínico de um perito, que vai te comprovar, certificar a qualidade de pintura e estrutural do carro. Estando tudo ok, você vai realizar uma boa compra. Para maiores informações, link fixado aqui no comentário do vídeo. Fica a dica. E agora, vamos conhecer os detalhes externos. O nosso Tiggo 8 TXS Max Drive 23. Que como eu disse no início do vídeo, ele teve mudanças não só na parteadas tecnológica, mas também teve alguma mudança aqui na frente, que não chega a ser um facelift, mas mudou. E também na traseira, que eu vou mostrar para vocês. E com a câmera mais aproximada, vamos ver detalhes, características do nosso modelo. E o que chama muita atenção, a riqueza de conjunto óptico. Que aqui é full LED em três parábolas, com indicação de seta, que chama muito a atenção. Realmente parece uma joia acesa. E mais abaixo, nós temos a luz de circulação diurna, que são os pingos de LED individualizados. E aqui recebe canhão de projeção de longo alcance no farol auxiliar, que não tinha antes, pessoal. Então ele ganha agora o canhão auxiliar de luz, que realmente ficou diferente, ficou mais rica à frente do nosso Tiggo 8. Aqui, muito cromado, que esbanja realmente câmera frontal. Aliás, são quatro câmeras individuais, formando os 360 graus, que a sua concorrência direta não tem. Não tem, né? Não tem. E aqui já está presente a longa data. Comente abaixo desse vídeo, o que você está achando do nosso modelo 23, hein? Na lateral, se mantém as mesmas formas, os mesmos elementos. E aqui a roda, que chama a atenção em biton, com a face polida. E aqui é aro 18, com a medida de pneu 235 barra 55. É uma boa altura de pneu, fica voltado ao conforto. Que, aliás, essa unidade, pneu Pirelli Scorpion, bem reforçado. Caixa de roda, bem marcada, com aplique, se estendendo a caixa de ar. Retrovisor com a câmera, do sistema 360 graus. Indicação de seta, fica na cor do carro, é bem completo. Com modo de rebatimento. Acesso facilitado, com acesso à porta aqui, com chave presencial. E aqui, cromados, muito, muito cromado, por conta de ser o Tiggo 8. No Tiggo 7, ele é anodizado, é embaçado. Aqui, olha aí, reforçado, estruturado, metálico, com anteninha Shark. E o freio, é claro que é a disco nas quatro rodas, e a suspensão independente, nas quatro rodas. Isso é muito bom também, que ajuda a manter o carro bem seguro. Na traseira, agora o Tiggo 8 recebe o conjunto de lanternas, interligado completamente por um grande filete de LED, que à noite e mesmo de dia também, aparece bastante. É bem representado. De longe, você já sabe que é um Tiggo 8 à sua frente, né? Que realmente ficou bem bacana. Aqui do lado esquerdo, o seu nome de batismo, Tiggo 8 Turbo GDI. E aqui, Caoa Sherry. E eles gostam de enaltecer. Fabricado no Brasil, limpador, desembastador, terceira luz e um grande aerofólio. Olha só. E mais abaixo, percebam, dupla ponteira de escape, e não é fake, pessoal. Sai mesmo, tem exaustão, não é maquiado. Temos ainda a luz de nevoeiro, lanterna cega e sensor de estacionamento traseiro, bem completo. E aqui, é claro, a câmera de ré. A abertura é elétrica. Dando um toque, ele sobe do tipo elétrico. E aqui, nós temos acesso ao nosso grande porta-malas, que é um diferencial do modelo perante a sua concorrência. Não tem igual, assim, configurado para cinco pessoas, ele tem 889 litros. Quando armado a terceira fileira, aí se resume a 193 litros. Agora, se a gente reparte a segunda fileira, aí sim, ele fica com 1.930 litros. Com o tanque de 51 litros. Muito bem acabado, todo forrado aqui, cinto de três pontos para todo mundo, né? Então, aqui cabe os sete ocupantes. Aqui, tomada auxiliar de força, nichos, porta-garrafas, porta-dispositivo, dos dois lados. Fica devendo aqui atrás uma tomada USB, poxa, seria bem-vindo, mas não tem para os ocupantes. E temos a fixação de cadeirinha por top-teter, pessoal. E aqui no teto, mais uma luz para iluminar aqui o bagageiro. Agora, comenta aí, te atende ou não te atende este porta-malas, hein? É, realmente bem grande. E cabe facilmente o João Mala ali dentro. Eu nunca entrei dentro de um Tiggo 8, mas batendo a visão aqui, um panorâmico aqui, poxa, dá tranquilo. Já entrei em um porta-malas de até 320 litros. Pô, aqui mais de 800. Vamos fazer o teste? Deixar meu celular e a outra câmera aqui. Vamos ver, só para você ter uma noção de quanto cabe aqui. Tomando uma distância aqui de uns 5, 6 metros, vamos pular para dentro. Olha lá! Haha! Cadê o João? Não! Sumiu, cara! Sumiu aqui dentro. E aí? Cara, é grande, cara! Altura até para a cabeça aqui, né? Bem grande mesmo. Vai acomodar a mala dos 5 ocupantes, né? Quando configurado, né? Realmente tranquilo. Só vai ficar prejudicado quando for 7 ocupantes. Aí é 193 litros. Aí não tem jeito também. É, aí também não dá para fazer milagre. Mas realmente é um baita porta-malas. E aqui ainda temos, bem alojado, a esteira, que antes não tinha e agora vem de série. Antes era acessório. Aqui, triângulo, ok? Bem acomodado. Fica bem guardado mesmo. E o estepe, pessoal, fica abaixo, lá de fora. Olha lá! É roda do tipo pneu fininho, temporário. Que vai te dar segurança de rodagem de até 80 km por hora. Para fechar, dando um toque, ele desce do tipo triunfante! Conhecendo em detalhes internos aqui o nosso Tiggo 8 PXS Max Drive. Olha aí! Quatro de instrumentos, que agora ali recebe esse novo tema, né? O tema clássico e normal. Então aqui este é considerado o tema normal. E seta para baixo aqui, pessoal, você entra aqui em tema, eu tenho o atual, né? Não é normal, atual. Atual. Atual é o que a gente tinha antigamente, né? Olha aqui. Ó, que fica de forma lúdica, RPM aqui, a direita, a velocidade e o carrinho à frente. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro o tema que agora ficou disponível, que é o chamado clássico. Esse sim. Esse eu me simpatizo mais, gosto mais dele. Olha aí, com ponteiros. E aqui, mesmo RPM virtualizado, analógico, tem o digital centro. E a velocidade também, você pode pôr aqui e com ponteiros. E aqui a parteadas completa, que vai ter aí todo o monitoramento da via. E a gente utiliza todos os comandos aqui. A distância segura do carro da frente, com frenagem semi-autônoma. Habilitar, desabilitar o ACC. Limitador de velocidade, acelera, desacelera, cancela. Tudo por aqui. Beleza? E do lado direito, a parte do controle de mídia, volume, realizar, finalizar chamada, comando de voz, mutar, os modos de mídia, tudo aí. Direção com assistência elétrica, é claro. Com regulagem de altura e profundidade. Couro com costura grossa aparente de finutato. Uma boa ergonomia. Do lado esquerdo, chave completa de relampejo, seta, farol auxiliar dianteiro, traseiro e modo automático. Então temos sensor crepuscular. E do lado direito, bem completo também, com intermitente variável e automático, sensor de chuva. Uma bonita peça. Bem completo mesmo. E esta é a visão de quem está aqui na condução. A porta, revestimento, macio, em couro, olha só, macio, macio. Vidros elétricos, todos automáticos. Função de rebatimento, regulagem para retrovisor. Travamento da porta. Aqui abertura, bem bacana. Som aqui assinado, Tigo. Porta garrafas, copo, revistas. Soleirinha iluminada. Inclusive, ele projeta Tigo no chão, pelo retrovisor também. Banco elétrico, ok? Mas fica sem a lombar. Aqui no Tigo 7 tem. Tapete assinado, caoa. Aqui, regulagem de altura do farol. A abertura do porta-malas, que é elétrico, né? Aqui, tudo macio, revestido, macio, tudo muito macio mesmo. Acabamento, os caras, poxa, arrebentam, né? Muito bom mesmo. Porta-luvas com toque, desce do tipo suavemente, mas não tem iluminação, ok? Bom acabamento de porta, que se estende. Acho legal isso. A mídia, horizontal. Sensível ao toque também, ok? E você também utiliza as teclas piano aqui, que é bem legal. Vamos testar a qualidade de uma rádio aqui? Ó, um som eu diria ok, justo, tá? Não percebi grave. Ele tem mais voz, né? Que invade a cabine. Twitter também. Grave nesta música, não percebi. Eu não acredito que tenha um grave bem presente, não. É um som ok. Ok para justo, beleza? Essa é a percepção, ok? Agora, se você quer mais grave, vai ter que colocar um sub mesmo. E aqui temos tecla home, dando um toque, eu caio aqui na home. É uma mídia bem simples, tá, pessoal? Simples mesmo. Tem o manual do carro, atualizações, Apple CarPlay, Android Auto, tá? Ela vai ter pareamento, olha aí. Configurações, papel de parede. Aqui eu coloco alguns temas diferentes, olha aí. Definir, tá? Não é muita coisa, mas tem alguma customização aqui que você consegue fazer. Beleza? E ela é de tela destacada, não tem aqueles tubos que algumas marcas têm. Show! Fluxo de ar, bacana. O ar-condicionado já era bem, muito parecido com a linha Volvo, tal qual, parece que bebeu na mesma água. Muito parecido com a Volvo e também alguma coisa de áudio aqui, esses comandos. Chave de alerta, aqui tudo tecla piano, tecla fria, tá, cara? É metal mesmo, alumínio. Ar-condicionado de duas zonas, digital. Deixa eu tirar esse adesivo aqui, colocar aqui, depois a gente volta aí. Ó, toques precisos, desembaçar, recircular, modo sync, uma, duas zonas, tá? Independente, olha aí, função automática, bem completo mesmo, tá? Muito parecido com a linha Land Rover, isso aqui. Deixa eu voltar... Não, aqui assim. Eu tô com uma mão aqui, fica difícil. Mas depois eu vou colocar bem direito aqui, tá, pessoal? Beleza? Câmbio, DCT de sete velocidades, duplo embreagem, função sequencial, como eu mostrei pra vocês. Freio demo eletrônico, auto hold, carregamento celular por indução, que a gente vai testar, é claro, temos que testar. Vamos lá. Olha aí. Detectou e tá carregando. Aliás, vou deixar aí pra carregar. Modo de condução, que eu utilizei com toque, ele dá ali, ó, esporte. Mais um toque. Eco, para economia. Função de Lane Assist, câmera multiview com toque, eu chamo a câmera 360, que aliás, eu sempre tenho dito isso, é uma resolução Full HD incrível, linhas dinâmicas, visão 3D, que eu gosto demais, e onde ele virtualiza não só quatro câmeras, como oito, oito câmeras. E você pode colocar aqui, ó. Isso aqui, pra você ralar uma roda, é impossível, cara. Você pode deixar nesse modo, e dando a ré com o carro, aqui aliás, dando a ré, e você vai estar vendo o meio fio íntegro, íntegro. É como se tivesse alguém lá fora falando, vem, 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 que aí não vai ralar, vem. É isso aí. Muito bom. Bacana mesmo. Aqui, assistente de descida que temos, tá? Aqui abaixo, um nicho bem profundo, saída do ar-condicionado, você coloca uma garrafa, até de um litro aqui de água, refrigerante, que vai manter o climatizado, escorrega aqui, ó, dois porta-copos, nicho, bem bacana. Macio, revestido. Os bancos, como eu disse, teve uma evolução, agora é o mesmo banco do Tiggo 8, híbrido. A espuma é mais macia, ele tem um tato diferente. Traz mais conforto, tá? Traz mais conforto mesmo. Da cintura pra cima, tudo no claro. Alça de segurança pra todo mundo. Parasol, com espelho culto, iluminação automática em LED, paflon central com portal óculos. E aqui nós temos o quê? Teto panorâmico, esteira automática. Isso é show. Você que gosta. Com toque, ele abre a primeira sessão. Mais um toque, ele vai abrir para todos os ocupantes. Um toque aqui, ele vai entrar no modo, ó, que rebate todinho. Com toque, eu bati aqui, né? Ele é pra abrir a folha. E se eu fecho e mando fechar de novo, o mesmo fechado, ele vai entrar em exaustão. Aqui, ó. Aqui é legal que o ar quente sai por aqui e você deixa o ar condicionado atorando. Ele vai ter o melhor rendimento. Por isso é chamado exaustão, né? Aí, fechando a esteira. E você fica daquele jeito, né, aqui. Não tem como. Você fica bonito na foto. Fechando aqui. Olha lá. E ela vem. É. E você, numa noite enluarada, com a tua amada, vendo as estrelas. Cara... Que clima, hein? Fechando aí, ó. Top! Top, top, top. Para sol do motorista, com espelho oculto, iluminação em LED também. Retrovisor central, mais top que tem. Fotocrômico. Beleza? Vou deixar o ar ligado e vamos ali para trás para ver como é a vida a porta. Como que é estar na segunda fileira. Que, aliás, o Tiggo 8, 7 lugares, né, pessoal? Aqui, macio. No Tiggo 7, aqui já economizaram. Aqui não. Aqui fica macio. Uma linha mais superior. Macio, macio. Tudo macio. Ok? Tudo macio. Túnel central, eu considero plano. É um dedinho. Não chega... É dois dedinhos, cara. Isso aqui é considerado plano. Não vai atrapalhar. Fixação. Cadeirinha por Isofix. Sim, três pontos a todo mundo. Apoia braço para a diretoria com o porta-copos para a bebida de preferência. Aqui, muito espaço interno. Um baita revisteiro nos dois bancos. E aqui, saída de ar-condicionado para os ocupantes. E ainda, tomada USB e porta-dispositivo. Ok? Olha aí. A visão de quem está atrás. Bem legal mesmo. Aqui no teto, ó. Alça de segurança. Quando solto, sobe do tipo suavemente. Aqui, luz de leitura em LED que parece até uma joia, né? Um cristal ali. Bem legal. Altura para a cabeça. Vamos lá. Um palmo bem aberto. Bem aberto. Eu com i70. Um adulto aqui do 1,80m, 1,85m. Vai como? É claro, cara. Vai de boa. Agora, vamos ver aqui a terceira fileira rapidinho. Vamos lá. Aqui. Vamos ver como é que funciona. Vamos rebater. Rebatendo o banco. Puxa aqui, ó. Ele corre sob trilhos. E aqui, ele escamoteia. Beleza? Vamos armar. Vamos ver se consigo armar com facilidade. Muito fácil. Erguendo aqui. Legal. Olha aí. Vamos entrando para ver. Ai, cara. Um pouco dificultoso para entrar aqui, viu? Um pouco dificultoso. Ó. Indicado para as crianças. Por quê? Eu com i70, a perna não apoia. Fica alta aqui, ó. Sua área é muito raso. Então, aqui você viaja desconfortável, cara. Não fica confortável, não. Só para você ver. O joelho fica pegando aqui, tá? Fica pegando e a perna alta. Então, aqui realmente indicado para os pequenos. Os meus filhos aqui. Um de 14. É. Um de 14 está quase em minha altura. Já não ia. Mas o de 9 iria aqui fazendo a maior festa. E para finalizar, vamos para o teste de performance. E para isso, ar-condicionado desligado. Modo esporte. Sixty. One hundred. E aí, o que você achou deste 0 a 100? Olha só os números. Aquela velocidade controlada dentro da cidade de 0 a 60, ele leva 4.75 segundos. E o 0 a 100, em 9 segundos cravados. E percorre 135.70 metros. E para parar de 100 a 0, ele leva 3.41 segundos e percorre 46.94 metros. Esses foram os números. Nove segundos cravados. Até na captura de tela aqui do celular, vocês perceberam que ele pegou o carregamento por indução, que ficou escorregando aqui, mas não atrapalhou a cronometragem. Nove segundos raso. 0 a 100. É como eu digo. Ok. Eu já falei isso no vídeo. Não é um carro de tocada expressiva, esportiva. Não. Também não é um carro fraco. Que o cara vai pegar, ah não, mas não tem força, tô pisando, não tem força. Também não. Ele é ok. 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 Para você sentir uma pegada, saindo dentro da cidade, de um sinaleiro ao outro, você pá pá, sente a esperteza. Dinâmico. Dinâmico. Na rodovia, em altas velocidades, ultrapassando, você vai perceber um pouco falta de motor. Isso por conta do peso, cara. O Tiggo 8 é 1.600 quilos. Ele perde aí quase um segundo para o Tiggo 7. Se eu não me engano, se eu não me falho a memória. No vídeo aí vai mostrar, mas eu acho que ficou na casa de 8.9, 8.1 o Tiggo 7. Então aqui dá 0.9, praticamente um segundo mais lento. Então dá para entender, por conta do peso do carro. Porque o conjunto mecânico e camp é o mesmo do Tiggo 7 Pro Max Drive. Então assim, fica a dica. Esse carro aqui é indicado para aquele que de fato precisa de sete lugares. A família é grande. Preciso, de repente, sete lugares. Aí o Tiggo 8 é para você. Não preciso de sete lugares, até prefiro não ter. Quero porta-malas mesmo. Não vai ter a sua ocasião de sete pessoas. Vai no Tiggo 7. Que você vai ter um carro mais dinâmico na mão. Eu até mesmo acho mais bonito. Por conta daquela frente diferente. Aqui já é mais conservador. Por uma tendência de quem acha, de repente, um visual careta. De repente. Mas é um carro muito bonito também. Sem dúvida nenhuma. Fica a dica então. Se você tem uma família grande. Quer sete lugares. Ou, de repente, quer esses quase 900 litros de porta-malas. O Tiggo 8 é para você. Visite uma concessionária Caoa Chery e faça um test drive. Este carro aqui pode te surpreender positivamente. Tá bom? E eu quero agradecer a concessionária Caoa Chery Barigui. Aqui de Cascavel, no Paraná. Que me cedeu o modelo para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo. Aqui no canal. Autoignição. E aí